Agora deixa a gente trazer uma notícia importante, né? Boa, bacana. Lembra daquela criança de um ano e dez meses que foi atingida por bala perdida lá em São Miguel de Itaipu, no último dia 18? Lembra que ela perdeu um rim? A gente tratava desse assunto aqui, eu pedi muito só as orações por ela. Ela tá internada no hospital de trauma aqui de João Pessoa. Ela chegou a perder o baço, perdeu o rim, tá? E ela vai receber alta, é Júlio? Daqui a pouquinho ela vai receber alta. Graças a Deus, graças a Deus, tá? Graças a Deus ela vai receber alta. Essa é a última informação pra gente, amanhã a gente traz mais precisão pra você esse caso aqui, tá? Por falar em criança também aqui, deixa eu trazer. Ontem a gente colocava aqui o caso de...